João, trabalhava em uma empresa há muitos anos, funcionário sério, dedicado, cumpridor de suas obrigações e por isso mesmo já com seus 20 anos de casa. Um belo dia, ele procura o dono da empresa para fazer uma reclamação. Patrão, eu tenho trabalhado durante esses 20 anos em sua empresa com toda a dedicação, só que me sinto um tanto injustiçado. O Juca, que está conosco há somente 3 anos, está ganhando mais do que eu. O patrão escutou atentamente e disse, João, foi muito bom você vir aqui. Antes de tocarmos nesse assunto, eu tenho um problema para resolver e gostaria da sua ajuda. Estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda, por favor, vá até lá e verifique se eles têm abacaxi. João, meio sem jeito, saiu da sala e foi cumprir a missão. Em 5 minutos ele estava de volta. E aí, João, verifiquei como o senhor mandou. O moço tem abacaxi. E quanto custa? Isso eu não perguntei, não. Eles têm quantidade suficiente para atender a todos os funcionários, João? Também não perguntei isso, não. Há alguma outra fruta que possa substituir o abacaxi, João? Não sei, não. Muito bem, João. Sente-se ali naquela cadeira e me aguarde um pouco. O patrão pegou o telefone e mandou chamar o Juca. Deu a ele a mesma orientação que deram a João. Juca, estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Vá até lá e verifique se eles têm abacaxi, por favor. Em oito minutos o Juca voltou. E então, indagou o patrão, eles têm abacaxi? Têm sim. E em quantidade suficiente, patrão, para todo o nosso pessoal. E se o senhor preferir, tem também laranja, banana e mamão. O abacaxi é vendido a R$ 1,50 cada. A banana e o mamão a R$ 1,00. O quilo, o melão, R$ 1,20 a unidade. E a laranja, R$ 20,00 o cento. Já descascado. Mas como eu disse que a compra seria em grande quantidade, eles darão desconto de 15%. Aí, aproveitei e já deixei reservado. Conforme o senhor decidir, eu volto lá e confirmo. Explicou o Juca. Agradecendo as informações, o patrão dispensou. Voltou-se para o João, que permanecia sentado ao lado e lhe perguntou. João, o que foi mesmo que você estava me dizendo? Nada sério não, patrão. Esqueça. Com licença. E o João deixou a sala. Tem muita gente assim. Acomodada. Que não faz absolutamente nada além do que foi estritamente pedido ou solicitado. São pessoas que acham que já fazem demais e sentem-se os eternos injustiçados. Num mercado competitivo, como o do mundo atual, quem for melhor, quem se esforçar mais, quem se interessar realmente pelo que faz, é óbvio que vai galgar postos no ambiente de trabalho. Não se restrinja. Não se limite. Amplie seus horizontes. Só assim você vai se destacar e ter sucesso na sua vida profissional. Amplie seus horizontes.